Olá, meninos e meninas! Eu sou a Silvana, sejam bem-vindos ao meu canal. E a dúvida de hoje é sobre kefir. O kefir, quando ele começa a boiar, está boiando ali no meio do vidro por cima, está estragado? Fica comigo até o final que você vai ficar sabendo. Isso aqui em cima, kefir? Aqui deu para ver, flutuando. Não está estragado, é porque ele se encheu de oxigênio, mas ele só está feliz nadando ali, ele não está estragado não, tá? Tem um cheirinho? Tem. Um cheirinho de fermentado, similar assim, fermento de pão, quando você mistura na água, aquele cheirinho de fermentação, esse é o cheirinho, tá? É o cheirinho que ele deve ter. Curtiu esse vídeo? Dá o seu joinha! Não é inscrito? É novo por aqui? Inscreva-se! E não esqueça de apertar o sininho para você receber as notificações de quando eu colocar os vídeos novos. Muito obrigada! Beijo! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho